Vamos agora de informações do setor policial, gente. O Alfredo Neto tem informações pra gente de um motorista que estava embriagado e acabou sendo abordado pelos policiais, Alfredo. Um homem de 59 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver num acidente e ser flagrado por policiais civis dirigindo totalmente alcoolizado. O homem de 59 anos dirigia um veículo Uno Way de cor prata pela rua Duque de Caxias, no bairro São Jorge, em frente a um colégio e na hora da saída dos alunos. No momento, o motorista fazia zigue-zague e não deixava os veículos passarem. Assim que uma caminhonete tentou ultrapassar o veículo, o motorista embriagado causou um acidente, albarroando contra a picape. Atrás, vinha uma viatura da polícia civil, que rendeu o motorista até a chegada da polícia militar. Assim que a polícia militar chegou, o homem confessou que bebeu, mas que estava tudo bem. A polícia militar deu voz de prisão ao homem que foi levado para a DEPAC, delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde foi autuado por embriaguez ao volante. Sorte dos alunos que saíam da escola e se livraram de ser atropelado por um motorista alcoolizado.